Olá pessoal do meu canal, que a paz do Senhor Jesus esteja com vocês. Hoje eu vim passar uma receita pra vocês, excelente, eficaz, rapidinha e bombástica. Como eliminar a barriguinha, essa barriguinha que tanto incomoda as pessoas, tanto os homens quanto as mulheres. Essa gordura, pessoal, às vezes as pessoas fazem caminhada, fazem exercício e é muito difícil, porque essa gordura fica entre as vísceras, fazendo com que sua barriguinha fique bem avantajada, digamos assim. Então com o que nós vamos eliminar? Com o limão. Por quê? O limão é rico em ácidos, ele contém vitaminas e fibras poderosas, eliminando todas as impurezas do seu organismo e regulando o seu metabolismo. O limão, ele facilita a digestão em relação ao trânsito até o nosso intestino. Qualquer tipo de limão, ele contém vitamina C e a vitamina B12, mantendo a sua saúde excelente. Ele contém manganês, potássio E através de estudos feitos pelo nutrólogo, a Bibi de São Paulo, ele disse que o limão, ele é o único e eficaz na eliminação dessa gordura. Então como que nós vamos fazer e como eu faço para não ter essa barriga? Eu coloco meio copo de água fria, meio copo de vidro de água fria e meio copo de água quente. Não vou encher até o gargalo, até em cima não, até a... Assim, mais ou menos, de água. E vou colocar aqui dois limões. Um, dois. E vou tomar em jejum todas as manhãs. Com uma semana você vai notar que a sua roupa já está caindo. É sinal de que foi, está tudo, já, o seu organismo já está desinflamado, as suas gorduras já foram eliminadas, elas vão ser eliminadas tanto pelas fezes quanto pela urina. Tá bom? Então vamos lá ver. Se é gostoso. A água bem quentinha com o limão, ela vem fazendo aquela limpeza e vem andando aqui pelo organismo e com uma bomba, ela destrói toda a gordura do seu organismo. Então, no mais, tchau, tchau. Que Deus abençoe, guarde e proteja cada um de vocês. Tá bom? E depois vocês vão... Chegam lá nos meus comentários e digam pra mim se funcionou ou não. Porque comigo funcionou. Tá bom? Não deixe de inscrever no meu canal. Não deixe de deixar o seu joinha, que é o seu like. Não deixe de compartilhar para ajudar o seu próximo. Tá bom? E no mais, que Deus abençoe cada um de vocês poderosamente. E tchau, tchau pra vocês.